É de rap É de rap soltando o Scrap O Scrapback Hey, ho Hey, ho Hey, ho Nunca foi fácil desistir, também é foda Tô na estrada, o gasta sou de estilo Coca-Cola Derrubo preconceito, o mundo é colorido Eu sou do tipo folha fina de papel corrido E solto o jet no estilo fita crepe No improviso, na rimas, eu sou de rap E solto a festa de aula urbana, eu vou dançar Chamo os playboy e desce o gelo, eu vou chapar Na mesa caviar o whisky liberado Eu sou tocando rap, ninguém fica parado No rebolado a morena representa O que te faz pensar? Que falta sua presença Me dá licença, hoje eu quero é só zoar Tá liberado, eu quero ver geral se chapar Hoje eu quero só lazer Só lazer, só lazer Pode dançar, pode descer Pode dançar, pode descer Vai rebolar, vai mexer Você pode dançar, pode descer Pode dançar, pode descer Eu vou lá, vai mexer Hoje eu quero só lazer Só lazer, só lazer Rio de Janeiro, praia, copa, cabana Rapaziada, bregue Perfume, doce, cabana Cabelo afro, hoje tá na moda Lancei a calça larga Deixei cueca de fora Não lanço moda, muito menos um perfume Mas faço régua Cabeça balançando como de costume Se te incomoda, agindo Eu tiro e faço do meu jeito Não te preocupo Não faço questão de ser tão perfeito Não vale mais o que eu tenho Do que seu império Arrasto multidão E deixa de outro império Não é questão de certo ou errado Se não gostou e erra Tá tudo liberado A festa é nossa Hoje eu quero é só zoar O sol abriu Lancei o meu raibã Hoje eu quero só lazer Só lazer, só lazer Pode dançar, pode descer Pode dançar, pode descer Vai rebolar, vai descer Você pode dançar, pode descer Pode dançar, pode descer Vai rebolar, vai descer Hoje eu quero só lazer Só lazer, só lazer Parece que o fim tá perto Chegou minha vez Contagem regressiva Um, dois e três Sei lá, zoei É hora de parar Pra quem bebeu um copo Mais um é pra somar Me derruba Tem um monte entrar na fila Fazer o que na minha cama Dorme sua fila Na olhada